OAN! OAN! Você começou a treinar arco e flecha? Ou algo parecido. OAN! Ah, está explicado o alvo. Ah é, tem uma competição rolando entre a Mel e eu. Ah, eu acho que você não iria curtir. É... bem complicado. Já saquei qual é a sua. E deu certo. O que que eu faço? Beleza. Está vendo os alvos? Estou. Tente acertar todos antes do tempo acabar. Se eu ganhar, vai pôr meu nome no placar. Tranquilo. Ou já foi? Que orgulho. Dois já foram. Beleza. Ah, bom pra você. Puta merda. Cinco. Já foi metade, Ebson. Dois pra me vencer. Eu tô, tipo, mega orgulhoso de você agora. Só falta mais um. Não erra. Você consegue. Mais dez segundos. Puta merda. Você conseguiu. Superou a pontuação. Ainda tem tempo, né? Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Um. Consegui. De primeira. De primeira. Foi bom pra você? É. Parabéns. Você é boa em tudo. Cala a boca e me põe no placar. Eu ponho. Depois. Hum. Tá com medo que a Mel descubra que eu vim aqui? Não. Ela não liga. Então me põe no placar, Owen. Tá legal. Calma. Tem uma última coisa que eu quero te mostrar. Vamos lá pra cima. É o corpo do... Capitão do barco? Porque... Esse eu já vi. Você não botou um gorro do Papai Noel nele, né? O quê? Não. Apesar de que não é uma má ideia.